Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Este é o último vídeo sobre Lamentações de Jeremias. Então, acompanha com bastante atenção esse vídeo. Príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos anciões não foram respeitadas. Mancebos levaram amor. Meninos tropeçavam sobre fardos de lenha. Os velhos já não se assentavam nas portas. Os mancebos já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Portanto, desmaiou o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, anda os chacais. Tu, Senhor, permaneces eternamente. E o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararíamos por tanto tempo? Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, se é que não nos tens de todo rejeitado, se é que não está sobremaneira contra nós. Então, aqui está o último vídeo da lamentação. O povo pedindo a volta de Deus. O povo pedindo a volta do Senhor. Porque até as crianças carregavam feixes de lenha. E elas tropeçavam de peso, de pesado que eram as lenhas. Os príncipes enforcados. Pessoas morando em cavernas, fugindo da assolação deles ali. Então, para não morrer, alguns iam morar em cavernas. Outros ficavam ali dentro das suas casas, mas tinham que trabalhar forçado. Tinham que exercer trabalho forçado. Então, eles pediram a volta de Deus. Eles pediram a volta do Senhor. Volta-te para nós. Se o Senhor nos desamparou, volte para nós. Queremos que o Senhor faça com que os nossos dias sejam como antes. Queremos que o Senhor faça com que o nosso povo seja como antes. Aí sim, depois que haviam morrido centenas ou milhares de pessoas, eles resolveram humilhar-se diante de Deus. Eles resolveram buscar a Deus. O ser humano espera a desgraça chegar ao extremo para ele falar com Deus. Às vezes, você espera alguém na sua família morrer para você falar com Deus. Às vezes, você espera alguém adoecer com uma doença grave para você começar a ir na igreja pedir oração. Meu querido, não espera isso acontecer. Vai à igreja enquanto você tem saúde. Busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto você pode buscar. Porque há momentos, meu amigo, que é tarde demais buscar a Deus. Há momentos que é muito tarde, já não há mais esperança. Já não há mais solução. E aí vai ser em vão a busca desse Deus. Meu querido, busque agora. Ainda há oportunidade. Obrigado a você que assistiu essa série aqui de Lamentações. Muito obrigado. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.